Protocolo de tratamento sintomático contra a queda capilar. Indicado para qualquer tipo de queda capilar, patologias que acometam couro cabeludo e processos pós e pré-quimioterápicos. Com o cabelo molhado, distribua uniformemente o shampoo Bioplantis Juventude por todos os fios, massageando suavemente cabelo e couro cabeludo. Enxágue abundantemente com água fria ou morna. Repita mais uma vez o processo, deixando agir de 5 a 10 minutos. Se preferir, em cabelos compridos, aplique em mechas grandes a máscara reconstrutora Bioplantis Profissional de 5 a 10 centímetros, acima da raiz até as pontas, distribuindo por todos os fios com a ajuda de um pente médio e massageando com as mãos. Deixe a máscara Bioplantis Profissional agir por 15 minutos. Enxágue com água fria ou morna em abundância, retirando totalmente o produto. Seque previamente os cabelos. Aplique o tônico capilar Bioplantis Salvatore sobre o couro cabeludo. Massageie por 2 minutos suavemente com a ponta dos dedos. Deixe o produto agir em média 10 horas. Depois, lave os cabelos normalmente. Use a linha Bioplantis Tônico Capilar para Manutenção Diária, associada à máscara Bioplantis Manutenção Diária para Cabelos Compridos. Dica Aplique à noite antes de dormir. Esse tratamento visa atuar como auxiliar no combate à queda de cabelos. É aconselhável que o cliente procure orientação médica para detectar a causa do problema, que pode ser de origem endócrina, psicológica, metabólica, alimentar, entre outras. É de extrema importância que o cliente continue o tratamento em casa com a linha Bioplantis Juventude. Tratamentos contra calvície e canice, cabelos brancos. Tem, por normalidade, uma demora de no mínimo 60 dias para começar a darem resultados. São mais demorados e não tem fim. Ou seja, se abandonado o tratamento, essas patologias voltam, por uma questão fisiológica e genética. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.